Ei, Psyu! Eu estava aqui ouvindo uma música e tenho certeza de que você conhece essa música. Saca só comigo! Quem é o louco entre eles? E agora, o que você acha disso? Ela que mandou ele embora querendo que ele ficasse ou ele que foi embora para nunca mais voltar? Eis a questão, né? Qual é a sua opinião? Justifique sua resposta! Pois é, todos nós temos uma opinião, ou seja, uma tese e precisamos de argumentos para defendê-la. Vamos falar mais sobre isso? Vem comigo! Bem, primeiramente você sabe que nós, seres humanos, argumentamos o tempo todo. Isso mesmo! Quando queremos alguma coisa, nós usamos todos os nossos argumentos para conseguir o que queremos. Até o choro, minha gente! É uma forma de argumentar. Então, não pensem que os textos estão livres de argumentação, como é o caso da música. Vamos observar a letra da música composta por Rafaela Santos? Pois é, quando o eu lírico... Espera aí, deixa eu explicar logo o que é o eu lírico. O eu lírico é a voz que fala na letra de uma música ou num poema. É a voz que representa os pensamentos e os sentimentos do autor. Beleza? Pronto! Como eu estava dizendo, na música, quando o eu lírico diz assim, Te mandei embora pensando que ia voltar. Gente, ele, o eu lírico, está dizendo aí o seu ponto de vista, a sua tese, que era o seguinte. Se mandasse o companheiro ir embora, ele com certeza voltaria. Essa é a tese do eu lírico. E para sustentar essa tese, quais são os argumentos que o eu lírico usa? Bem, vamos ver na música, não é? Quando diz assim, ó, Eu só queria chamar a sua atenção. Pois é, esse é o argumento do eu lírico. Chamar a atenção do seu companheiro. E no refrão tem a grande questão. Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu, que disse adeus querendo ficar. Você, que se foi para não mais voltar. Quem é o louco entre nós? Eis a questão, não é? Bem, quando o eu lírico diz isso, ele está colocando para você os dois lados da história. E aí, perguntando qual é a sua opinião? Qual é a sua tese sobre isso? Então, já que perguntou, eu vou dar a minha opinião. Vejam como eu faria, tá? Na minha opinião, o louco entre eles, entre os envolvidos, foi ela. E aí eu vou dizer por quê. Primeiro, ninguém pode mandar alguém embora com a intenção de que essa pessoa volte, pois isso é um jogo perigoso. Bem, meu próximo argumento é, de acordo com estudos em psicologia, estratégias de manipulação em relacionamentos podem gerar consequências graves, como aumento de ansiedade e desespero em ambos os lados. E o meu próximo e último argumento é que, além disso tudo, dizer adeus para voltar, dizer que vai embora para ficar, gente, são ideias opostas. O que gera aí uma incoerência. Então, se liga, hein? Então, perceberam? Eu trouxe a minha opinião, a minha tese e trouxe argumentos para defendê-la. E bons argumentos, viu? E aí, na vida real, quantas vezes vocês viram pessoas fazendo isso? Bem, dizendo uma coisa, mas querendo outra. Fazendo uma coisa, mas querendo outra. Pois é, isso é uma estratégia de argumentação, mas que nem sempre funciona, como é o caso da música. Agora vamos deixar clara uma coisa, tá? A argumentação acontece não só nas músicas, mas em vários tipos de textos, como crônicas, artigos de opinião, até mesmo em conversas no nosso dia a dia. Então, ao escutarem algum texto, lerem algum texto, pensem sempre qual é a tese desse autor, quais são os argumentos que ele utiliza. Mas, agora que já entendemos como a argumentação funciona, tomando como exemplo a música, vamos levar essa discussão mais a fundo? Pois é, sabe aquela redação que você precisa escrever no vestibular ou na prova da escola? Ela segue uma estrutura argumentativa. Ou seja, essa redação é um exemplo de textos argumentativos. Então, anota aí. Textos argumentativos são textos em que você deve defender uma opinião, que chamamos de tese, e usar argumentos para convencer o leitor de que essa opinião está correta. Por exemplo, se eu afirmei que o louco entre eles foi a personagem que mandou o companheiro embora, querendo que ele voltasse, essa foi a minha tese, mas eu precisei de argumentos para defendê-la. Então, se liga, retomando. A tese é como se fosse a sua opinião central. É aquilo que você quer defender, mas para que ela seja convincente, você precisa ter bons argumentos. E argumentos são as razões que explicam o porquê que a sua tese está correta. Mas, olha, há diferentes tipos de argumentos que você pode utilizar em textos argumentativos. Agora, deixa eu te contar uma coisa, um segredo. Em um texto argumentativo bem estruturado, encontramos três partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, encontramos o tema e a tese, ou seja, a sua opinião defendida. No desenvolvimento, encontramos os argumentos em detalhes, mostrando como eles sustentam a tese. Na conclusão, há o reforço da tese e a amarração das ideias, mostrando como os argumentos apresentados comprovam o seu ponto de vista. E agora, que tal você praticar? Vamos responder a uma questão que você certamente encontraria em uma prova. Vamos começar agora lendo o texto. Há uma geração sem palavras. A malhação física encanta a juventude com seus resultados estéticos e exteriores. O que pode ser bom, mas seria ainda melhor se eles se preocupassem um pouco mais com os músculos cerebrais, porque, como diz o poeta e o tradutor José Paulo Paes, produzem satisfações infinitamente superiores. A questão é a seguinte. No fragmento apresentado, o autor defende a tese de que E aí, qual é a resposta? Tempo para você. Isso mesmo, é a letra B. Já que aqui nessa parte, olha, ele diz assim. O que pode ser bom, mas seria ainda melhor se eles se preocupassem um pouco mais com os músculos cerebrais. Músculos cerebrais, então, remete ao desenvolvimento intelectual. Fácil, né? Vamos para outra questão? Não, mas calma, dessa vez você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece agora, aqui na tela. E vai testar o seu conhecimento. Arrasa! Mas aí, eu tenho um desafio para você. Na verdade, outro desafio. Que tal você praticar escrevendo um parágrafo argumentativo aqui nos comentários desse vídeo? Você precisa dizer qual é a sua opinião? Quem é um louco entre os personagens daquela música? Escreve aí que eu vou ler todos os comentários. Agora, não esquece, tá? Coloque aí bons argumentos para defender a sua tese. Vamos lá, EducaSeguidores e EducaSeguidoras. Quanto mais você pratica, melhor você fica em defender sua opinião de maneira clara e convincente. É isso, ficamos por aqui. Ah, e não esquece de se inscrever lá no YouTube, no nosso canal Educa Recife. E no Instagram também, a gente tá lá, viu? É só seguir, arroba Educa Recife Play. Beijo, me liga. Me liga não, ó. Comenta. Vou sair aqui curtindo a música. Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós?